E hoje vai ser um dia especial, temos novidades aqui e por causa disso vamos fazer algo especial. Não tem pergunta hoje, tá bom? Quero a atenção de vocês aqui, tá bom? Porque nós ganhamos um hater! Que maravilhoso! É sério? Cadê isso? Eu vou procurar isso, peraí. Ganhamos um hater. Onde que tem isso, pô? Qual vídeo foi no último? Então, você lembra aquele vídeo do streamer que deu problema porque você não veio, Açael? Hum! Vou até, ó, tá aqui, ó. Tá na tela aqui. Rapazinho mandou... Que merda! Vocês têm que arrumar um emprego. Cadê isso? Cadê isso? Onde é que tá isso? Deixa eu ver. Que delícia, velho! Obviamente, é um idiota que tem uma foto de anime no perfil? É! É sim! Ou seja, uma pessoa sem emprego. Uma pessoa sem emprego mandando a gente... E só pra lembrar, eu sou formado em História pela Universidade de São Paulo, tá? E trabalho na Cinemateca Brasileira. Olha que coisa, né? Revisando o filme. Ramon, você fala aí, fala aí o seu trampo aí. Dá pra ser errado. Sou professor há cinco anos em escola pública. Então, assim, concursado, né? Mas, bicho, talvez fosse melhor estar desempregado? Talvez, não sei. Ô, Açael, o que que você faz aí da vida? Vai, conta aí pro Garcia. O Garcia 2180. Ah, eu sou formado em Publicidade e Propaganda. Tenho pós-graduação em Mídias Sociais. Trabalho pra uma empresa norte-americana. Ganho mais do que esse senhor que sonha em ganhar a vida inteira dele. Então, tá bem. Então, só pra avisar o senhor Garcia 2180 que a gente tem emprego. E nenhum de nós, nós três, não usamos fotos de anime. Inclusive, o que deu pra ver é o Edward do Fullmetal Alchemist Criança. Puta que me pariu, hein? Pega alguma coisa nova pra assistir, rapaz. Ô, respeita o Fullmetal, hein? Mas, vamos lá, vamos lá. Rita é bom, Rita é bom. Dá comentário, dá engajamento. É isso aí. Chame os seus amigos pra odiar essa mesa de tremer, malditos aqui. Tá bom? Esse tremer gosta de tremer? Pá, dá reit, velho. Dá reit. Eu, por exemplo, vou matar o outro tremer da mesa daqui a pouco. Você não queria ajuda pra isso. Se você não fizer nada, ele morre sozinho, tá ligado, né? Você não vai gastar energia pra isso. Aqui que tu vai gastar energia, tá?